Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você, as características da escada de alumínio de 3 degraus. Se você procura uma escada leve, e fácil de guardar, e que te ajude em suas tarefas do dia a dia, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? Muitas vezes, temos dificuldades para alcançar objetos armazenados em lugares altos de nossas casas, por exemplo, como alcançar uma prateleira mais alta, uma parte do guarda-roupa, ou até mesmo trocar uma lâmpada. E para realizar essas e outras tarefas, a gente não pode abrir mão da segurança. E nada melhor do que ter uma escada que lhe garante firmeza no momento da utilização. Esse modelo da Amor é o ideal. A marca elaborou para seus clientes uma linha de escadas completamente confiável, desenvolvidas com as melhores, e mais seguras peças. Ela possui uma haste de apoio que garante uma segurança maior durante o uso. Além disso, tem um preço atrativo, menor, mais fácil de guardar, e de transportar. Este modelo possui 3 degraus com estrutura, e chapas em alumínio, material super leve, durável, mesmo em áreas litorâneas, e com peças plásticas em polipropileno de alta resistência. É ideal para pequenos consertos e para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico. Além disso, seus pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior, dão mais estabilidade, e suportam até 120 kg. As escadas de alumínio são fabricadas de acordo com a nova portaria do Inmetro, o que garante a certeza de um excelente produto. E é claro, possui 3 anos de garantia. Elas estão disponíveis em diferentes opções de tamanho, em 3, 4, 5, 6, 7 e 8 degraus. O preço dessa escada está bem abaixo do valor que ela possui, e de todas as vantagens que oferece. Para você adquirir esse produto, vou deixar o link do site da Amazon aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário. Tudo bem? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!